Fala pessoal, PG aqui para vocês, hoje review do lançamento da isca da Lizard Fishing, a Flex Minow. Quatro cores para você, uma isquinha muito legal, mais para frente nós vamos trazer aí o trabalho dessa isca na prática lá, 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 pegando peixe, hoje eu vou mostrar para você a isca e as quatro cores que vieram disponível e o design, o modelo da isca, bora lá para a bancada que vocês vão entender. Fala pessoal, recadinho bem rapidinho, já volta, já volta já para o vídeo, lembrando aí para vocês que nós estamos com o super ebook do Rivaldo Rivas, meu amigo, meu sócio, camarada, sobre manutenção e limpeza de carretinha, o link está na descrição do vídeo aqui, é só clicar, é gratuito, ebook mais o curso gratuito, totalmente online, clica lá que você vai entender direitinho, valeu? Bom pessoal, estamos aqui na bancada, essa aqui é a novidade, isca Flex Minow Lizard Fishing, quatro cores, tá pessoal? Eu vou tirar uma da embalagem para você ver o acabamento dela, muito bonitinha, mas deixa eu antes explicar pelo menos, são quatro cores, eu vou explicar quais são as quatro cores direitinho, vamos lá, primeiro, verde limão com amarelo rajada, a gente sabe que é uma isca que pega muitíssimo bem, é uma cor muito convidativa, principalmente para os tucunarés e os robalos em dia de água mais escura, tá bom? Mas para tucunarés sempre funciona muitíssimo bem essa cor, é uma isca que nada demais, depois mais pra frente eu vou trazer o review, pescando com essa isca, mostrando o trabalho dela, hoje eu quero mostrar para vocês a embalagem, a isca e se o que vem escrito e para que ela serve, tá bom? Essa aqui é uma branca famosa, né? Branca com cabeça vermelha, tá? A isca maravilhosa, uma cor que pega muitíssimo bem praticamente todos os peixes, né? Uma cor consagradíssima, tá? Então, branca com cabeça vermelha. Essa aqui é a famosa musgo branco, tá? Banco meio que puxado para o transparente, com dorso musgo, isca muitíssimo boa também, cor maravilhosa, cor oiu, iu, tá? Essa aqui, cabeça laranja, dorso amarelo e corpo branco, tá? O famoso mais ou menos aí, famoso palhacinho, né? Mas não é o nome, não é palhacinho, vou explicar para vocês direitinho os nomes. Então, vamos lá, a cor dessa aqui, 133, vem escrito na embalagem, deixa eu explicar para você como é que é a embalagem, tá? A embalagem vem aqui, ó, nome, vou colocar bem pertinho para vocês verem, tá? Então, vem aqui, ó, nome, Flex Minow, da Lizard Fishing, tá bom? Flex Minow, nome, Flex Minow, Lizard Fishing. Do lado aqui, você vai ter a informação para que essa isca serve, tá? Os peixes, então, você vê escrito aqui, ó, que ela é uma isca de meia água indicadas para os peixes predadores, tais como Robalo, Traíra, Tucunaré, Black Bess e Tilápia. Não sei se vai dar para pegar tão bem, tá? Tá escrito aqui, ó, Robalo, Traíra, Tucunaréz, Black Bess e Tilápia, a isca de meia água, Flex Minow. E atrás você tem as informações de cor, qual que é a cor dessa isca, tá ok? As informações da empresa, o nome e ela é uma isca de meia água. E o peso dela também vem dizendo aí que ela é uma isca de 7,5 centímetros, 7,5 centímetros e ela pesa 7,2 gramas, tá? Uma isca muito boa de arremesso, tá? Vou abrir aqui uma para você ver o designer dela. Vou pegar essa aqui mesmo que já está mais fácil. Deixa eu só puxar aqui, tentar abrir de forma que não estrague a caixa, não estrague nada. Vamos lá. E essa aqui é a isca, tá pessoal? É uma isca muitíssimo boa, designer muito bom, tá bom? Depois nós vamos colocar essa isca à prova de fogo lá na água, tá? Uma isca sensacional, essa cor inclusive é uma cor muitíssimo bacana, então vale muitíssimo a pena. Isca Flex Minow da Lizard Fishing. Certo pessoal? É isso aí, só queria mostrar para vocês, super novidade, vocês vão encontrar lá no www.espaçopesca.com.br. Valeu pessoal! Bom pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, lembrando que esse material você encontra lá no www.espaçopesca.com.br com o menor preço, o melhor e menor preço do Brasil. Pode procurar que você vai ver. Valeu pessoal! Um abração, o link, todos os links estão aqui na descrição abaixo do vídeo. Valeu pessoal! Tchau! 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 Tchau!